Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lembra o que eu falei que o dia que eu fui desligar saiu água daqui né? O site acho que fazer aquele esquema lá Põe lá no plastiquinho ali só e... Já te esqueceu? Aí antes de pôr a gente pega o sag de molo aqui Passa e já aperta que é essa aí Olha a única coisa que eu ia falar O cara é um desruela, eu ia falar mal do próprio cacu Não valei molde nenhum Falei que ia trezado, mas o cara não jogou Tá louco, faltou o dia inteiro O que foi jogar o videogame? O cara falou assim O ataque tá tudo bom Tamo jogando, o Caio Ribeiro meteu um comentário O ataque tá tudo bom No videogame Também o piloto tomando 5x1 Chama na fila velho O que é que é que é o avançoso né? O Henrique morreu ali ó O Henrique morreu Falei pro meu piloto cara Que bom Há duas horas de viagem A gente tá 100km depois de dragão Fechão Se liga Tá mais fácil do que a turca Que a turca tinha que abrir motor Esse áudio aqui você toma cuidado, hein, Romulo Não, eu ia dizer mais pra tu fazer cara de quem sabe o que tá fazendo, tá ligado? Sem dica do que eu tô falando, tá meio travado Vim aqui, eu... A gente tirava um rolezinho Eu tava, mano, assim de rodar no... É que eu preciso desgraçar No... Fala, fui! Puxa logo Quarenta e dois Fala, galera, beleza? É mais um vídeo no canal Hoje numa pista que eu já treinei muito nela E agora, depois de um tempo, a gente tá voltando pra treinar aqui A gente tá no Calango Então é uma pista que a gente tem bastante referência É... Tem ótimos tempos aqui E vai servir como termômetro Pra ver que nível a gente tá Então, confere como vai ser o dia aí Vai! Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Se inscreva no canal. 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 Bom, estamos aqui na pista, estamos no Calango. Falta aí pouco menos de um mês para a primeira etapa do Brasileiro. E, cara, a gente estava com uma dificuldade em acertar a suspensão da moto. Junto com o Gui, pai do Dudu, mas acho que finalmente conseguimos. O Dudu se sentiu muito confortável. Acho que foi o treino em que ele se sentiu mais legal com a moto. Foi muito prazeroso, né? A gente vê que conseguiu ou está conseguindo chegar onde a gente queria. E... Puta, foi realmente um dos melhores treinos. Um dos treinos que ele mais andou. Você percebe a confiança, o flow na pista. Tá bem legal. Bom, galera. É isso. Mais um dia de treino finalizado. Uma pista que a gente está bem acostumado. Foi uma pista que eu treinei bastante no ano passado. E, cara, deu pra ver o quanto eu estou bem. O quanto eu evoluí no ciclo de guias. A moto também evoluiu bastante. Hoje teve mais uma troca de suspensão. A gente está batalhando bastante nisso. Encontrar um set perfeito. Então, é isso, galera. Cada dia que passa, estamos progredindo mais. E é isso. Eu estou muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Hoje, consegui bater meu recorde na pista. Então, agora é continuar o processo. Ainda tem muita coisa pela frente. Tem um mês de treino ainda. Então, vamos lá. Vamos continuar treinando. Vamos continuar batalhando. Se dedicando. E vamos até o final. É isso aí, galera. Enfim, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Mãe, bó, tia, família. E todo mundo. E é isso, galera. Obrigado e valeu a força aí. Tamo junto.